E aí, e aí, e aí Deixa eu ver te botar, deixa eu ver te botar Deixa eu ver te botar, deixa eu ver te botar Ele fala que é trapstar Eu faço seu verso que agora é belo Na música ele porta um joga Na minha frente ele usa chinelo Aí não dá, não mano Rimou aqui na levada Você não é trapstar Sua camisa é emprestada E aí, mano, olha o que esse cara fala Eu já mando bem Não sou dele e fala da minha califa Todo mundo sabe, não pega ninguém Quatro, tô te quebrando, mano Você sabe que eu já tô nesse improvisado O dia já tá de chinelo Mas que de tênis furado Na sua mentira, meu mano Sabe que é um frustrano Claro que eu não pego ninguém Porque o tema é uma artes porno Mano, esse é o tema Como que você achou que eu pegava alguém Tá ligado, né meu mano E você que fala que pega E não pega ninguém Olha que eu pego Você falou até de artes porno Bota no xv, deu lá no meu vídeo Eu tô duvindo com ela de cara Se porra, cara Você não pega, você não sabe Tô batendo você na batalha Você tenta, não consegue Manda por isso que é rajada de Glock na cara Resenha do Interestadual Jai é que faz logo um troca-troca Ele fala que pega as mina Mas é só por luzinha da Sora e a Carioca Sabe que isso é verdade? Os cara vai comprovar? Você só manda que eu encher na minha frente E nunca aqui vai se renovar Ei, olha o que esse cara fala Mano, ele é muito fraco na missão Jai é a Tapasora e a Carioca Mike pegando o Tony Tigrão Fato Tô te quebrando, mano Você nunca segue com minha criatividade Nego, eu vou ter que te matar Você sabe que aqui é sem sacanagem Mano, você teve uma infância muito complexada Essa que é a levada da fala Mano, você é o viário Karate Kid, Kid Bengala Uh, tá ligado né meu mano Freestyle pesado que eu não me destaco Ele assistia a Karate Kid Então abaixa aqui e pega a casaca Ai não Mano, o que é que você fala? Você sabe que aqui eu já tô na disciplina Você rodou com a Renata da mina Que nem o Kid rodando a muralha da China Você não consegue, mano Tá entendendo o fome que eu te quebro aqui? Uh, você não ganha nessa batalha Por isso você tomou um QI? Uh, você que tá falando que eu só tenho um close, hein? Pega essa levada, ó Uh, ei, mano Eu vou te bater agora Você sabe, mano, que não dá Uh, ei Você tenta só tocar Eu falo com você vir devagar Se é beat stress Você sabe, mano, que eu te mato Você fica tão sem defesa Você que é Kid Ele é duro Mas hoje não vai pegar japonesa Uh, tá ligado que eu não vou pegar japonesa Eu vou pegar a loirinha, a morena Meu mano, a negona vai de sobremesa Uh, tá ligado, né, meu mano Você sabe, tio, essa que é a track Quero ver você manter o mesmo desempenho Se colocar logo com o beat, bom, beck Se bota com beck eu te mato também Mano, você não tá no bong Ele fala que pegou a loirinha Você se bolou e pegou o ping-kong Pra que por isso eu vou te quebrar Mano, nesses você não te segue Na verdade, tchau Eu te mato, mano Qual que é o instrumento Se for quesito, musical E você que faz um gargela Hum, lá no vlog da Alvarenga Uh, você falou de King Kong Conhecido logo como King Kenga Uh, tá ligado, né, meu mano Você sabe, despenca Porque você não aguenta Uh, na moral, o mic chega Com esse flora, esse chão Ele te aposente Ele fala da Alvarenga Logo lembro do desafio Você sabe, não esqueça Mike, ele é muito boiola Ele tá botando a moeda dele na cabeça Fraco, vou te quebrar, mano Eu percebi que cê fez isso no seu Instagram Mas eu vou ter que te matar, mano Se é bitch trap, dia 20 da ban Rima boa Sabe que você não degusta Você falou de moedinha, meu mano Esse é o seu cachê na rua Augusto Então, fica suave que você conhece Mano, você sabe, Mike desmerece Mano, eu faço esse flow Sabe, na minha frente você desaparece Você fala de rua Augusta Mas, quando eu rimo Você fica com angústia Porque eu vou ter que te quebrar, mano Eu te ganho Até se for trap, dia puxa Mano, você sempre não consegue Cê sabe que eu já te mato na missão Pensa que eu não te vi na sexta-feira Você na road, beijando um negão Fala de rua Augusta Você não se compara Fala que isso é All style Agostinho Carrara Tá ligado, mano Que eu banho, mano Fazendo vitale Você sabe que é no papel Agostinho Carrara Cé corno Porque você foi traído pela Bebel Damn Uh Desse jeito, mano Mas, ó Ele falou de Agostinho Carrara Mano, sabe que eu não fico pra depois Agostinho Carrara, tô de táxi Te mato de dois a zero e não vai ter bandeira a dois Mano, você tenta Só que você não consegue Tá entendendo como é que eu faço Que isso é um absurdo Pra mim você é mentiroso Te chamo de pessoa Não, mano Você não tem trabalho Por isso é burro igual o tuco Oh, 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 oh Você fala que você vende táxi Você é leigo A moda agora é Uber, mano Você perdeu o emprego Pô, mano Você que dá palha Eu sou Uber E o seu troco vai vir em bala Bala Uh Uh Oh, 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 oh Ai, ó Vai, vai, vai Ó, 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 ó Ele fala que é Uber, mano Você tá fudido Já entendeu como é que você é emocionado Ele quer ouvir É ele se fudê Eu fudê, é louco Eu tô pegando Uber de graça Se fudê o meu pastor clonado Pega Mano, você não sabe o que que eu faço Mano, tá entendendo Como é que você não sabe nada Uh Eu tô te matando com a levada Pega Uber Black Pra levar minha vingar Você pega como Uber com Black Sabe que você não é pivete Você paga um boquete pro Bet Então não é Uber, é Uberte Você falou que é black na track Só que ser moleque, mano, dá um cheque nessa lista Quer pagar de pau, você é baiano Só que eu te ganho na rima, me chame de repetir Repetista, mano, você é fraco Percebeu como é que agora eu te mato no beat Eu não faço nada nem com Bet, nem com Black Não vem me comparar só porque você dá a bunda pro Felipe Cara, bebê não consegue Mano, percebeu como é que eu te mato aqui nessa batalha? Você tem tamanho, só que você não te segue Por isso que eu te elimino da cara Mano, eu não faço nada com o Felipe Para de ser infantil Você que é puta do Felipe Teve uma noite com ele e chamou ele de Miss Brasil Tá ligado, mano, fazendo fita Nem sabendo essa fita que você não adianta Vocês, mano, pegando um brilho de casal Enquanto vocês transam, demonstrando a fanta Mano, o que é que esse cara tá falando pra mim? Você já sabe como é que eu falo que é irrelevante E você que perdeu a A com o C J aí pegou na ele e disse que é mutante Mano, você disse que ele gosta disso do seu flow mutante Mano, o que é que vocês tão fazendo? Mano, sabe que eu tô te matando e tão mantendo Por isso que seu flow aqui não tá acontecendo Eu falei que eu tenho flow mutante Pode até me chamar de mutante Mansplanha Mano, eu sou mutante Manyarena Very much original Enquanto você é só uma cópia do Jovem Dex Wow Tá ligado, mano Fazendo fita Nem sabendo Que ele sabe seu best Não é inovador Pode chamar O Jovem Dex Só que mano, eu falei que agora eu sou o Dex Terminador Oh O que isso é aquilo aqui yellow O que isso é aquilo que ajuda Deixa o eternity Obrigado.